Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, pra quem leva a qualidade a sério. O TVC agora! O povo de Três Lagoas, sexta-feira, 2 de agosto de 2024, está no ar o TVC agora, ao vivo, pela sua TVCHD Canal 13.1, ao vivo, no portal RCN67. E, claro, a live está rolando no Facebook. Comigo, ela, Dona Mari Verdam. Bom dia! Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência. Opa! Cestou! Você sabe, né? Quando cesta mesmo assim, ó? Cestou, cestou? Vamos cestar? Cestou e zero na conta bancária. Pois é. E o tempo, meu amigo, daqui a pouquinho eu falo, mas continua seco. Pois é, menina. Tempo seco e o alerta para as queimadas, viu? Cuidado. Nossa, é verdade. Ontem, ontem, no primeiro dia do mês de agosto, tivemos duas. Inclusive, já já a gente vai falar aí sobre que precisou de uma grande demanda, tanto da parte do Corpo de Bombeiros, dos brigadistas das fábricas de celulose e também da Defesa Civil. Exatamente. Muito bem. Obrigado. Agosto, não haverá cobrança extra na conta de energia elétrica. Oi? Exatamente. Bandeira verde, né? A Anel decidiu que vai ser bandeira verde, então aí, melhor pra nós consumidores. Com certeza. E olha só, gente, calor resulta no aumento da desigualdade. Aponta estudo. Nossa, fiquei curioso. Eu também. Amanhã tem encontro de capoeirista aqui em Três Lagos, mas começa hoje, às 18 horas. Daqui a pouco a gente fala tudo sobre isso daí. Exatamente. Agora nós vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Bora. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Três Lagoenses vibram e se emocionam com os atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos 2024. Em instantes, você que oferece uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, José. Daqui a pouco vamos falar das ocorrências policiais das últimas 24 horas. Mandados de prisão cumpridos, tráfico de drogas, mulher que foi presa vendendo crack, maconha e cocaína lá no Jardim das Violetas. Daqui a pouco todos os detalhes. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da convenção do PRD em Três Lagoas. Daqui a pouquinho todos os detalhes. A live está rolando lá onde você pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, muito bem. A vontade. A vontade. Nossa. Ô, diretor, você é bem sem gracinha mesmo, né? Como assim? Ô, mizinho, viu? Não me avisou. E agora que eu olhei aqui no nosso retorno, estou vendo, olha só, gente, as madeixas de Dona Mari Verdun. Gostou. A vida do rico é diferente, né? Olha, até o cabelo do rico é diferente. É uma vez na vida e outra na morte. Isso aí tem que durar até segunda-feira. Isso aí foi de ontem ou é pra hoje? Foi de ontem, é pra hoje e amanhã. Olha, toma aqui já. Olha, tá vendo? Brincadeira, usar o espinho. Mas é que às vezes a gente tem que dar uma mudadinha. Em compensação, o meu só tá aqui com carne, olha. Não, o seu tupete tá bonito hoje. Não, mas não é de tupete não, é que tá caindo. Olha só, gente, 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. E deixa eu falar uma coisa, ó, só recapitulando as informações, Israel Espíndola. Ontem estive com o nosso diretor de produto, né? E a gente tava falando exatamente sobre o nosso novo WhatsApp, antigo e agora novo, que é esse daqui que tá aparecendo na telinha de vocês. 992-34-4539. Ontem nós falamos aqui a respeito das promoções, dos sorteios, né? Das palavras-chave. Só que, Israel, vai continuar, só pra vocês entenderem, ó. Pra participar da promoção, vai continuar no 3509-7500, porque lá vocês recebem o link. Muita gente tá mandando pra esse novo WhatsApp, que é o nosso, e aí não tá recebendo. Então, pra você participar das promoções, pra você participar da Rexona, né? Do Kid Place Interpart, você tem que mandar aquela palavra-chave. Você manda para o 3509-7500. Agora, pra você participar aqui com a gente, mandar uma reclamação do seu bairro, mandar a fotinha aí do seu almoço desta sexta-feira, que tem gente que já tá esperando aqui, ó, você pode mandar no 992-34-4539. Esse aqui, ó. Ah, eu? É. Nossa. Aquele churrasquinho que ele fala assim, ó. Churrasquinho. Entendeu? Aí você manda aqui pra gente pra fazer vontade no Israel. Ouviu, né, diretor? Promoções. Mais um canal pra gente poder falar aqui. Então, promoções. 3509-7500. Isso. Conversar com nós. Mandar mensagem. 992-34-4539. Isso mesmo, tá bom? Nós estamos aqui com o celular em mãos pra receber o abraço de vocês, o beijo, aquele aniversário que vocês querem aí prestigiar alguém, né? Mandar aquele abraço especial pra alguém. Mandar aquela reclamação. Então, ó, é através do 992-34-4539. Beleza? Agora, as promoções é no 3509. Isso, diretor. Isso. Então, esse aqui é pra você conversar com a gente, mandar sua mensagem, tá bom? Aí, lá naquele outro lá, o 3509-7500, pra você participar das promoções, enfim. Exatamente. Inclusive, o Dia dos Pais tá chegando. Exatamente. Inclusive, o Dia dos Pais já é na próxima semana. Exato. E aí, eu quero só ver o que a senhora vai dar de presente. Pro seu Adilson? Exatamente. Ah, tô pensando. É, o seu pai. Tô pensando ainda. Seu pai. Tem que ser um presentão, né, gente? Exato. Tem que ser um presentão. Aqui, nós vamos sortear um kit churrasco. Inclusive, descobri ontem, por essa pessoa, que vai ter uma churrasqueira no abafador. Uma churrasqueira abafo. Abafo. Não é esse bafo do seu marido aí que tá aí, como é seu? Israel, respeito, essa audiência. Ó, cuidado. Tem uns que tomou umas de ontem, ele tá com um bafo, pelo amor de Deus. É, cuidado. Se arriscar o fósforo, assim, ó, sai aquele fogo, a palavra arido. É dragão? Dragão. Isso mesmo. Ó, 3509-7500 pra concorrer o dia dos pais, então, né? Isso, lá você pode mandar a palavra pai também, que você já vai estar concorrendo. O nosso mesmo aqui, ó, é só pra você interagir com a gente. É, esse aqui é pra você conversar com a gente. Tá bom? Esse aqui é pra você conversar com a gente. Tá vendo, o pessoal tá chique, né? Opa. Tem um canal pra conversar diretamente com a gente. Pra você ficar ali, ó, só. Você merece, você aí do outro lado merece. Conta fofoca pra gente. Conta, manda aqui pra gente. Tô louco pra saber. Muito bem, dona Mari, vamos que vamos. Vamos. Porque hoje a casa tá cheia. Graças a Deus. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet, no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve, descontraído, com Alessandro Peralta, sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Abucater, sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas Limitadas, apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Dia dos Pais, Loja G. Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços. Cortador de cabelo e aparador de barba Elgin, só R$ 69,99. Parafusadeira e furadeira maleta de R$ 269,99 por R$ 189,99. Caixa de som amplificada Bluetooth de R$ 299,99 por R$ 249,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia dos Pais, é nas Lojas G. Atenção, agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou. Isso mesmo. Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 35213785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Nesta sexta-feira, a temperatura mínima em Três Lagoas foi de 18 graus e a máxima chega aos 32. Tempo seco, ensolarado e olha gente, pena que o mês de agosto é esse tempo seco, viu? Porque se não fosse e nós tivéssemos aí esse ventinho gostoso, sem essa poeira, né? Sem a umidade relativa do ar lá embaixo, seria perfeito. Porque olha, o mês de agosto é conhecido como o mês da ventania, né? E Três Lagoas é uma cidade calorosa que não venta em momento algum de janeiro até julho, aí depois de setembro até dezembro não tem vento. Agosto vem com esse ventinho pra nossa cidade. Uma pena que é no tempo seco, né? Que tem aí queimadas, porque querendo ou não, esse vento ajuda a espalhar a nossa queimada que tá acontecendo aqui no Pantanal. Mas se não fosse isso, seria um mês muito gostoso, viu? Bora lá pra fora saber como que tava o tempo hoje aqui em Três Lagoas, nesta sexta-feira. Olha só, você que nos acompanha aí pelas nossas redes sociais, que nos acompanha pelo portal RCN67. Três Lagoas segue assim, ó. Quem tá aí, tá vendo que tá tempo aberto, ensolarado. Às vezes dá essa sensação de que tá cinzento, né, gente? Por conta de tempo seco, poeira e como se não bastasse tudo isso, fumaças também, né? Que causam o nosso dia assim. Então, esse é o nosso tempo aqui pra Três Lagoas, né? Mínima hoje foi 18 graus e a máxima aí chegando aos 32. A humilidade relativa do ar hoje chega aos 28%. Então, assim, ainda abaixo, ainda estamos sofrendo, né? Mas como um final de semana que tivemos aí com 14%, 28 a gente tem que agradecer, não é mesmo? Vamos saber como que fica o tempo e a temperatura para o final de semana aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, mínima de 20 graus e máxima de 33. Brasilândia, mínima de 19 e máxima de 33. Em Água Clara, mínima por lá é de 20 e máxima de 34. Aparecida do Tabuado. Vamos conferir que tá nessa média também, ó. Mínima de 19 e máxima de 30. Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 31. Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 30 graus. Israel Espíngula. Olha só, dona Maris, você falou da ventania. A impressão que eu tive ontem, quando eu cheguei em casa, é que jogaram pelo menos uns três caminhões caçamba de poeira de terra na minha varanda. Sabe? Cheguei e falei assim, Jesus, o que aconteceu aqui? Vieram três caminhões e jogaram assim de terra. Meu pai do céu, como ventou. E o pior de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, que ainda tem espírito de Deus aí, que taca fogo no quintal, no terreno baldio. Aí vem a terra, a poeira, aquele cheiro de fumaça lá, insuportável, fulige. Olha, virou assim, ó. Era a visão de guerra a varanda da minha casa. Pai do céu. E o mês de agosto começou já com dois incêndios às margens da BR-158, onde demandou empenho do Corpo de Bombeiros, do Brigadistas e também da Defesa Civil. O coordenador João Luiz enviou pra gente um vídeo falando de uma dessas queimadas. Confira. Boa noite, pessoal. São sete e meia da noite. Primeiro de agosto, hein? Agosto quente. Conseguimos controlar aqui o incêndio nas margens da BR-158, depois da Ponte de Curiú, destino Átons da Terra. O fogo atingiu as duas margens da rotuvia, queimou a reserva florestal que estava aqui do lado direito e também atingiu a área de pastagem aqui na margem esquerda da pista, com a área bem grande que foi atingida pelas chamas aqui e que agora, finalmente, nós conseguimos controlar. Tem alguns focos de incêndio esparramados aqui pelo campo, mas já estão isolados e logo estarão sendo extintos. Ok? Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Hoje pela manhã, eu estive conversando... Consegue deixar só aqui, diretor, as imagens, por favor? Hoje pela manhã, eu estive conversando com o Tenente Cândido, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Esse aqui, foi lá perto da Eldorado, da fábrica de celulose da Eldorado. Gente, o Tenente que estava conversando com a gente, ele contou da situação que quase que perderam o controle, graças a Deus. Dá uma olhada. Tiveram que interditar a BR-158, porque a fumaça tomou conta. Não tinha visibilidade. Os motoristas que transportam os eucaliptos para essas fábricas, dizem que não tinham condições de ver um palmo assim na frente. Nessas horas, para você ver como que é as coisas, né, gente? Tanto a Eldorado, quanto a Suzano, elas têm os brigadistas. E investem pesado com ações de combate a incêndios. Quando eles viram que a situação estava se perdendo de controle, o Corpo de Bombeiros estava acionado, a Brigada da Eldorado estava lá também, a Brigada da Suzano também, uniram-se forças para conter os incêndios, essa queimada que foi ontem à tarde, próximo a Eldorado. Que bacana, né? O Corpo de Bombeiros, a Brigada da Suzano, a Brigada da Eldorado, a Defesa Civil, todo mundo unindo forças para combater. Por isso que a gente vem aqui e pede para vocês, gente, cuidado. Tacar fogo, né? Eu até peguei uma frase aqui do comandante do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que ele falou hoje de manhã, durante o RCN Notícias. Tacar fogo não é cultural, é criminal. É crime contra o meio ambiente. É crime contra o meio ambiente. Para com esse negócio aí. Imagina, pode causar aqui uma desgraça que pode causar isso aqui? A fumaça invade a BR. Motoristas não conseguem enxergar. Pode causar um acidente de trânsito? Sem falar que a Mari está me contando agora aqui, relatos das pessoas que estavam lá. Um caminhão carregado de eucalipto, que passou na hora, uma fagulha da queimada aqui, pulou para cima do eucalipto. Por estar tão seco, pegou fogo a carga. Vê se pode. Vê se pode uma coisa dessa, gente. E essas mudanças climáticas fazem parte de temas que estão presentes em diversos aspectos do cotidiano. Inclusive, uma delas, veja só você, pode trocar aqui, tá, diretor? Uma delas é a desigualdade socioeconômica, que fica ainda mais escancarada. Isso é um tema de uma pesquisa que foi desenvolvida aqui em Três Lagos, que tinha como objetivo revelar dados sobre esse tema. A reportagem é do Emerson Willian. Nos últimos anos, temos observado como as alterações do espaço causadas pelo homem impactam em diversas consequências negativas em diferentes níveis, mas acentuada a grupos vulneráveis socioeconomicamente. Partindo deste ponto, a professora Gislene Porangaba, do curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS de Três Lagoas, está elaborando uma pesquisa que vai mapear quem são e onde moram as pessoas que mais sofrem com as ondas de calor nas cidades. A pesquisa é tema do pós-doutorado dela e foi desenvolvida sob orientação de um professor da Universidade de São Paulo, a USP, e que agora será ampliada com o apoio da Fundação de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia Sumatogrossense, a Fundect. A gente pode ver que as ondas de calor estão aumentando ao longo dos anos. Aqui a gente tem, então, uma série de 2001 a 2020, onde a gente tem uma crescente de ondas de calor aqui na cidade de Três Lagoas. Então, vendo esse cenário, a gente achou por bem, então, fazer esse estudo, para contribuir também com estudos da climatologia urbana para as cidades do Mato Grosso do Sul. A gente tem muitos estudos de clima urbano, sobretudo no sudeste, na região sul. A região centro-oeste, norte, ela fica um pouco carente, então também fica um pouco carente desse levantamento científico. O estudo revela que a ilha de calor urbana, em Três Lagoas, pode ser até 10 graus mais quente que o entorno rural. E isso pode ser agravado pelas ondas de calor que ultrapassam a temperatura média de um determinado local por um certo período de tempo, sendo a cidade que tem mais sofrido com este fator no estado. A pesquisa aponta que há quatro regiões com maior vulnerabilidade socioambiental em Três Lagoas. E elas ficam localizadas nos bairros Jardim Guanabara, Vila Alegre, Vila Aro e aqui na Vila Azuque. Isso se dá porque nestes bairros moram pessoas com menores faixas de renda, segundo dados do Censo IBGE, que foram incluídos neste levantamento. A professora afirma que estas ondas de calor vão trazer cada vez mais problemas para quem está à margem do desenvolvimento urbano. Existem estudos de que crianças, por exemplo, pequenas, elas têm problema de desenvolvimento quando ficam expostas muito tempo ao calor. E aí o que a gente vê nessas áreas de vulnerabilidade socioambiental alta? Pessoas idosos que já têm a saúde debilitada, expostas ao calor por muito tempo, tendo aí problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, problemas relacionados até mesmo a AVC. Essas pessoas em vulnerabilidade socioambiental, então, elas não têm condições de se proteger do calor, de ter um ar-condicionado, um ventilador, ou quando não têm condições socioeconômicas de manter, a conta de energia elétrica, por exemplo. Elas não conseguem, quando adquirem, não têm o dinheiro para utilizar esse sistema de refrigeração doméstico. Para mitigar estes efeitos, a pesquisadora cita quais medidas podem ser adotadas pelo poder público para reduzir a desigualdade urbana. Seria importante, por exemplo, a gente manter a vegetação arbórea também das praças, né? A gente vê muito em bairros carentes, às vezes, aquele que a gente chama de praça pública, praça municipal, descoberta com aqueles aparelhos para fazer ginástica, superaquecidos. Então, assim, as pessoas estão nas suas casas que são insalubres, não têm um ambiente, vamos dizer, público para se refrescar. Então, eu acho que a manutenção desses parques urbanos seria também uma boa alternativa para auxiliar na melhoria do conforto térmico das pessoas em vulnerabilidade. Políticas públicas, né? Para aumentar a cobertura vegetal dessas casas, por exemplo, um desconto no imposto. Olha, se você plantar uma árvore, a gente vai auxiliar no manejo dessa árvore. E também cuidar dos ambientes públicos, né? Todo o estudo deve ser concluído em três anos, antes de ser disponibilizado em revistas científicas. Durante este tempo, Gislene deve atualizar a base de dados sobre Três Lagoas e incluir outras três cidades-chave do estado, como Corumbá, Dourados e Campo Grande, com a ajuda de outros professores. Mas na cidade morena, ela já tem avaliado alguns dados preliminares. Os bairros com renda mais elevada, eles também apresentaram fraca vulnerabilidade socioambiental, mesmo com superfície aquecida a 52 graus Celsius, tá? E os bairros mais ao sul de Campo Grande, eles representam, então, as situações de vulnerabilidade socioambiental, esses eventos extremos. Seriam, então, as áreas onde deve-se ter um olhar mais para essas mitigações. Os bairros, por exemplo, de Moreninha, Aerorancho, esses mais ao sul, próximo ali ao núcleo industrial. Para o professor Emerson Galvani, que orienta a pesquisa, este levantamento será essencial para expor as desigualdades vividas em um contexto de mudanças ainda não vistas. Nós sabemos que esses processos têm ocorrido com maior frequência, com maior recorrência e temos que estar preparados para eles. E esse estudo da Gisilene, então, vem colaborar no entendimento desses processos e no entendimento de quais pessoas estão mais vulneráveis a esses processos, né? Se você tem um sistema de ar condicionado na sua casa, uma piscina, você consegue vencer melhor uma condição de uma onda de calor dessa. Se você não tem esses recursos tecnológicos, você está mais exposto, né? Então, uma das propostas é entender como que as ondas de calor impactam diferentemente as diferentes populações do estado do Mato Grosso do Sul, né? Começando principalmente pela cidade de Três Lagoas. Gente, olha só, o Maju já está aqui comigo para falar de Rede Pós-7 Mário, mas também para comemorar o nosso ouro que a Bia trouxe aí do judô para o Brasil. O Brasil é ouro no judô. Parabéns, Bia! Nossa equipe está aqui, ó, a gente está aqui levando a informação para vocês, mas nos bastidores, acompanhando as Olimpíadas, estamos muito felizes, né, de ter um ouro aí no judô. Bia, maravilhosa, parabéns! Maju, é ou não é bom? Nossa, é maravilhoso, Mari! Eu acompanhei alguns dias, durante as gravações que a gente faz nos postos, todos os postos estão transmitindo ao vivo as Olimpíadas. Olha! Então, durante aquele intervalo ali das gravações, que eu dava uma olhadinha e via como é que estava, nossa, é muito legal, é muito legal acompanhar os atletas, o primeiro ouro brasileiro, né, nessas Olimpíadas. Parabéns, parabéns, que bom que... A gente deu um grito aqui, né, com o som... A gente grita, né? Muito legal, muito legal. Bom dia pra todo mundo. Bom dia, Mari! Muito bom dia! Muito bom dia! Sexta-feira, você vindo aqui, trazendo informações, é ouro no judô. Olha, não tem como dar errado hoje mais não. Realmente, realmente não tem como, Mari, porque o que está rolando agora também é um festival super animado e faz anos que está aqui na nossa cidade, que é o Motoshow. Sim, com certeza. Mari, você sabia que está tendo esquenta Motoshow nos postos? Não sabia. É isso mesmo! Pra você que vai curtir esse final de semana, os shows, ontem nós tivemos um show do Detonautas, né, gratuito, entrada gratuita, muito bacana. E agora esse final de semana, até o dia 4, se eu não me engano, vai ao Motoshow. E o seu esquenta e o seu pós-show também, você pode contar com a rede, porque nós estaremos lá te esperando pra te oferecer muita música e muita diversão em todas as nossas conveniências. Nós que sempre recebemos o pessoal, os eventos, muita gente de fora da cidade, que vem prestigiar e passa ali pelos nossos postos também, como os quatro postos da rede. estão abertos 24 horas e estão em pontos estratégicos ali da nossa cidade. A gente recebe muita gente, então fica aqui o meu convite pra você curtir esse final de semana com a rede de postos Sete Mares. Olha que convite incrível! É exatamente isso que a Maju falou. Tem um em cada cantinho. Nós sabemos que, graças a Deus, é um evento que traz aí também, faz com que a nossa economia gire aqui entre as lagoas, né? Vem pessoas de fora, visitantes, enfim, sejam todos bem-vindos e bem-vindos também à rede de postos Sete Mares, que tá pronta sempre. E eu vou falar uma coisa pra vocês, nós, né, do Motoshow, eu falo nós porque ontem estive por lá, adorei também a festa, eu falo que nós, a gente entra no clima. Rede de postos Sete Mares, junho e julho, entrou no clima de festa Julina, né? E agora entrou no clima do rock também, né? Entrou no clima aí de motos. Então, enfim, você que tá chegando em Translagos, seja muito bem-vindo à nossa cidade e abasteça aí a sua moto, que eu tenho certeza que é o seu xodó, em uma da rede de postos Sete Mares. Com certeza! E quando estiver lá na conveniência, ou abastecendo, faz uma foto da sua moto, mostra aí a sua bebezinha, né? Porque quem gosta, quem é apaixonado por moto, sabe, né, Mari? É, é aquele dia. Cuida igual uma criança, igual um bebê, um bibelô. Então, tira uma foto da sua moto, posta, porque a gente vai repostar tudo e pra esse mês de agosto vem mais novidades por aí, porque temos também Dia dos Pais. Com certeza! Mas isso eu deixo pra conversar com vocês semana que vem. Tá vendo como é que ela é, né? Ela é parente do Israel, gente. Ela vem, ela solta, ela sabe que eu morro de curiosidade, mas depois ela conta. Então, Maju, obrigada. Muito obrigada, Mari. Um bom final de semana pra você. Pra todos nós. E muito obrigada por estar aqui com a gente no momento do nosso ouro. Sim, muito obrigada. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Que emoção no esporte, nas Olimpíadas, né? Lá em Paris, a Beatriz Souza deu um hipom fenomenal e trouxe para o Brasil a medalha de ouro. Agora sim, minha sexta... Rapaz, eu chego a arrepiar, cara. Que dói. Fico numa emoção demais. Parabéns. Já está aqui comigo, meu amigo Gerson Vazof. Ô, Gerson, esquece, esquece o que você ia falar. Hoje, quando me ligaram, né, da minha participação aí na CBN, foi na hora que a Beatriz tinha dado um hipom na francesa. E aí, só que eu esqueci que eu já estava no ar. E aí, ali, já a gente vai para lá para a Três Lagos, estava com Israel Espíndola, eu falei, Brasil, Brasil, Brasil! E ela começou a rir. E eu tinha que falar, né, o destaque aqui é notícia, né, gente? É notícia. Agora, a mesma coisa. Está o Gerson lá. Pois é, Gerson. Nós somos medalha de ouro no judô. Muito bom dia. Israel, para todos aí em Três Lagos, é o espírito das Olimpíadas, né? Eu também quase que não venho falar com vocês, a gente estava agora há pouco aqui na redação, todo mundo comemorando essa medalha de ouro para o Brasil, muito merecido mesmo pela Bia Souza. Parabéns para ela. Agora, falando sobre a informação de hoje, bom, ontem a gente teve um evento importante aqui em Campo Grande, tá? A gente teve um evento aí com a presença também de outros governadores, de outros estados. Então, o que acontece? Existe a CODESUL, que é o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, que foi criado em 1961, com o objetivo de colaborar com o crescimento da região sul do Brasil. E quem faz parte da CODESUL? Os estados do sul do Brasil. Então, estão Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também Mato Grosso do Sul, que faz parte desde 1992. Dessa vez, Mato Grosso do Sul, então, assumiu a presidência desse grupo. O governador do estado, Eduardo Riro, assumiu ontem, então, a presidência desse grupo, da CODESUL. Então, pelo prazo aí de um ano, ficará à frente desse convênio e também isso abre portas, né, para a economia aqui do nosso estado. Então, essa aposta do governador foi realizada ontem aqui na capital, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Rio de Camilo, aqui em Campo Grande, e teve aí a presença também dos governadores de cada um desses estados aqui participando também. Riedel destacou, então, que o objetivo dele à frente será, lógico, continuar o trabalho que foi entregue, continuar o legado da CODESUL e também trazer investimentos para Campo Grande. Também uma das áreas de atuação é a sustentabilidade. A gente sabe que as mudanças climáticas é uma pauta muito importante, não só aqui para o nosso estado, que teve os incêndios recentemente, mas também é uma pauta importante lá para o Rio Grande do Sul, que foi aí, que teve aí as enchentes, né, então, a gente sabe que essa pauta do meio ambiente é uma pauta importante para os estados da região sul aqui do país, então, é isso que o governador também disse que vai continuar à frente também trabalhando nesse viés. Quem estava à frente da CODESUL desde abril de 2023 era o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele veio ao Mato Grosso do Sul, ele participou desse aposta do governador Eduardo Hidl, ele aproveitou também a oportunidade para agradecer toda a ajuda de Mato Grosso do Sul enviada ao Rio Grande do Sul durante a catástrofe climática que aconteceu por lá. Vários militares, nós acompanhamos, vários militares do Corpo de Bombeiros aqui do Mato Grosso do Sul indo até lá, ajudando nos resgates, inclusive eles resgataram uma bandeira no meio dos escombros lá das enchentes, eles resgataram uma bandeira do Rio Grande do Sul e essa mesma bandeira foi entregue ao governador do Rio Grande aqui na capital e ele agradeceu também todos os esforços e toda a ajuda que teve e disse que está confiante aí nesse próximo ano com o governador Eduardo Hidl à frente, ele disse que Mato Grosso do Sul já é uma potência, é um estado potência de crescimento e que o governador Eduardo Hidl tem competência para fazer também uma boa liderança durante esse próximo ano. e a gente já teve também um anúncio, um importante anúncio aí, o governador Eduardo Hidl já entre as primeiras ações à frente do Codesul, ele criou então uma agência de fomento econômico aqui para Mato Grosso do Sul. O que acontece? Bom, desde a criação do Codesul também foi criado o BRDE, que é o Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul e todos faziam parte desse banco, todos os estados integrantes da Codesul faziam parte desse banco, Santa Catarina, Paraná e também Rio Grande do Sul, mas Mato Grosso do Sul ainda não tinha uma atuação junto ao BRDE, ainda não tinha uma atuação junto a esse banco. Então, essa agência de fomento criada pelo governador do estado Eduardo Hidl vai aí trazer investimento aqui para Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai atuar aí junto ao BRDE como uma espécie de sócio. Então, Mato Grosso do Sul, além dos outros estados, agora também é sócio do BRDE, e com isso a gente consegue trazer aí mais investimento e mais crédito para o nosso estado, tudo isso por meio do BRDE com o auxílio também dos outros estados aqui do sul do país. Essas são as informações, Israel, e tem muita informação ainda sobre ontem, eu quero convidar aí o pessoal que está nos assistindo lá no nosso portal RECN67, onde estão todos os detalhes de como foi a posse do governador, como é que vai ser aí a atuação dele, nós temos fala dele e também dos outros governadores e também qual vai ser o objetivo de foco de trabalho a partir de agora, mas o fato é, Mato Grosso do Sul é agora líder da CODESUL, então vai liderar aí as nações que vão fomentar a economia e o crescimento dos estados da região sul aqui do país, Israel. Muito bem, seu Gerson Vassouf, e o clima por aí na capital, continua seco também? Muito seco, viu? Muito seco e também o calor continua aqui na capital. A gente tem hoje mínima de 22 graus, desde ali durante o início da manhã nós chegamos a 22 graus, mas... 22 graus em Campo Grande, alerta, mais um alerta aí do Instituto Nacional de Meteorologia, alerta de baixa umidade do ar, que em algum momento essa umidade vai ficar entre 10% e 30%, e já está. Atualmente está 23% da umidade do ar aqui em Campo Grande, muito seco ao mesmo tempo e sem probabilidade nenhuma de chuva para hoje aqui na capital. Tá certo, Gerson, obrigado pela sua participação. Tá de folga ou tá de plantão? Bom, já... Cadê o meu amigo Gerson? Muito bem, tá aqui. ...de casa, me hidratando bastante e também no ar condicionado por conta desse calor, mas estou de folga segunda-feira só que eu volto e segunda-feira a gente se vê de novo, Israel. Combinado. Bom descanso para você, uma ótima tarde de trabalho. Agora sim, vamos chamar ela que também é medalha de ouro, Mari Verdam. Nós somos medalha de ouro, Israel Espíndola. É muito bom falar isso, é ouro, né? Mas é muito bom também falar de sonho aqui para você. E casa, Leia... Não, meu diretor, eu quero saber se está pronto, se está no jeito aí o meu VT que eu estive por lá, porque, gente, está incrível essa casa modelo e eu queria mostrar para vocês que está com o sonho de ter aí a casa própria, de investir, né, em imóveis, porque a Leia está pronta e está aqui para isso. Olha só como que está lá. E aí, pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa, Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Que lindeza, gente. Eu não queria mais vir embora quando eu cheguei lá. Parece casa de boneca. Aquela casa que você precisa para morar com a sua família. Então, olha só, Casa Leia, aqui em Traslagoas, já entra em contato, né, com o pessoal lá da Casa Leia, já tira suas dúvidas, pede para conhecer a Casa Modelo, que eu tenho certeza que assim como eu, você vai ficar encantado. Israel Espíndola. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária para este mês de agosto será verde. Isso significa que os consumidores não terão o custo extra nas contas de luz. Confira na reportagem. Neste comércio de alimentos, tudo que é produzido precisa de energia elétrica. Lâmpadas, freezers, fritadeira, desde o item mais simples até o convencional. Até o armazenamento dos alimentos produzidos depende da eletricidade. A empresária TNL Muro Lima destaca que o consumo é alto e o resultado no fim do mês da conta da energia também. É um processo que a gente utiliza muito bem a energia elétrica bem como você disse. Desde a produção até o armazenamento até manter aqui tudo ligado o atendimento ao cliente desde a luz até as maquinárias freezers, geladeira, estufa, fritadeira. A gente consome muita energia em torno de uns 2 mil watts por mês. É alto bem o consumo aqui. Ar-condicionado também a gente precisa para manter. A gente não consegue manter o ar gelado mas tem que manter um pouco mais ameno a temperatura. E é isso. Toda a energia elétrica produzida e consumida no Brasil vem dos recursos hídricos. A exemplo disso temos a usina hidrelétrica do Jupiá na bacia do Rio Paraná. E é por essa produção que a Agência Nacional de Energia Elétrica a ANEL determina a bandeira tarifária. No mês de julho enquanto estávamos na amarela a conta veio salgada para a empresária como pontua TNL Mouro Lima. Muito salgada. A nossa energia aqui gira em torno de 2 a 2,5 mil por mês para manter toda essa estrutura aqui. A determinação da ANEL vem justamente por conta dos recursos hídricos a fonte da energia elétrica aqui no Brasil. Principalmente na região sul por conta das chuvas do início do ano está acima da média. Aqui na região centro-oeste requer cuidado mas mesmo assim a ANEL determinou bandeira verde. Veja só em julho a bandeira tarifária era amarela o que significa acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos devido a previsão de chuvas abaixo da média e o aumento esperado no consumo de energia. Para o mês de agosto depois de uma revisão nas bacias hidrográficas a ANEL decidiu mudar para a bandeira verde. Isso significa que os consumidores não terão custos extras na conta de luz. Segundo a ANEL as condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país permitem a adoção da bandeira verde sem cobrança adicional. Mesmo assim a concessionária de energia elétrica em Três Lagos dá algumas dicas para economizar. A ANEL confirmou para o mês de agosto a bandeira verde nas contas de energia por não ser necessária a utilização das termoelétricas na geração de energia elétrica. A bandeira verde não tem cobrança adicional na conta de luz mas mesmo sem essa cobrança adicional a Neo Energia Electro reforça a necessidade de se utilizar com consciência de ter um consumo consciente da energia. Com isso temos algumas dicas para reduzir ainda mais o valor da sua conta. Ao instalar um aparelho de ar-condicionado escolha um profissional habilitado para que faça a instalação correta evitando inclusive acidentes. Opte pelos aparelhos da tecnologia inverter que consomem menos. Mantenha o aparelho entre 23 e 25 graus isso também faz com que a sua conta de energia tenha um consumo menor. No caso dos chuveiros elétricos é importante que você deixe desligado ou na posição verão se possível deixá-lo desligado enquanto se ensaboa e ligar quando for se enxaguar. É importante também no caso das geladeiras que você verifique a vedação das portas o vazamento do ar frio consome mais energia. Instale a geladeira com até 10 centímetros da parede e não deixe não coloque alimentos quentes para a iluminação do seu imóvel aproveite a iluminação natural e opte pelas lâmpadas LED elas têm uma vida útil muito maior e um consumo até 40% menor do que as lâmpadas comuns. Muito bem então bandeira verde mesmo assim é bom economizar e segurar para que a conta de energia não venha tão salgada assim. Isso mesmo. Olha só hoje é sexta-feira óleo 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 olha só não agora amigo eu posso uma coisa você fala o que você quiser você briga comigo puxa o meu cabelo mas o que importa o que importa é que nós temos ouro o Brasil é ouro amigo ai meu Deus não preciso de mais nada não preciso de mais nada diretor o diretor eu vou falar em Brasil no dia 2 de agosto de 2021 entrava no ar o RCN Sport o senhor lembra? Olha né eu não lembro eu vi sua foto ah você viu né mas você não lembra a gente colocava aqui ó a imagem se tivesse colocado a Bia Souza aqui ó e a Bia Souza acaba de ser medalhista de ouro lá em Paris que bacana gente que emoção se nós aqui no Brasil já ficamos emocionados imagina nossa dá vontade olha eu não sei dá vontade de sair correndo gritando porque isso é muito gratificante viu e ó vou te dizer mais viu a gente tá feliz da vida aqui a gente tá feliz da vida com o ouro da Bia Souza mas assim é bom a gente olhar lá pra trás e ver quantos atletas passam por necessidades e mesmo diante de todas as necessidades eles treinam treinam e treinam e chegam a uma Olimpíadas que é a consagração de um atleta exatamente parabéns parabéns a todos porque ó pro Brasil é bronze é ouro é prata é ouro mas o ouro é ouro também é nosso muito parabéns pra vocês ai meu Deus sei nem o que dizer mais eu também não tô emocionado muito bem vamos pro intervalo porque no próximo bloco tem pulseira de prata é já já com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 Oi pessoal sabe onde é que eu tô? aqui na minha casa aléia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Atenção agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações são mais de dois mil modelos de armação a preço único de 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica Dia dos Pais Lojas G aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços cadeira de praia em alumínio de 89,99 por 69,99 caixa térmica Popstar 34 litros de 89,99 por 59,99 cortador de cabelo e aparador de barba Elgin só 69,99 parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões Dia dos Pais é nas Lojas G Quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor premiação só para a nossa região quero agradecer você que compra o MSCAP aqui da nossa região essa semana você concorre a um polo mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor compre no ponto de venda do seu bairro ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto Honda CG e no quarto sorteio um polo track isso mesmo um polo zero quilômetro MSCAP ajude e concorra muito bem de volta aqui com o TVC Agora estava até olhando o nosso WhatsApp 992 34 45 39 para você bater um papo com a gente tá bom e para você concorrer aos prêmios 3509 75 00 neste quadro pulseira de prata as ocorrências policiais nas últimas 24 horas lembra daquela mulher que foi assaltada no Santa Luzia por dois ladrões na madrugada nós trouxemos ontem aqui no pulseira de prata pois é ainda durante o período de flagrante a primeira delegacia de polícia civil e a PM conseguiram identificar um dos bandidos e prender em flagrante este criminoso claro acabou confessando o crime ao vivo direto das ruas de Três Lagoas Alfredo Neto que conta em detalhes essa ocorrência bom dia olá bom dia Israel bom dia a todos que nos acompanham nem deu tempo de se vangloriar pelo crime cometido e o rapaz aí de 22 anos foi preso em flagrante pela polícia civil e polícia militar após o roubo que foi registrado no início da madrugada de ontem lá no bairro Santa Lucia como você bem disse a polícia militar recebeu o chamado via 190 foi até o local fez rondas e de primeiro momento ali não conseguiu localizar os dois ladrões responsáveis por esse assalto posteriormente após o boletim de ocorrência ser registrado na DEPAC a polícia civil em conjunto com a polícia militar conseguiu localizar um dos ladrões que confessou o crime homem de 22 anos que disse que estaria na companhia de um colega durante esse roubo deu a identificação do colega só que esse comparsa que auxiliou esse homem de 22 anos no roubo não foi localizado em tempo pelos policiais civis e militares o inquérito policial continua em andamento a polícia continua investigando para tentar localizar esse segundo suspeito que teria participado desse roubo durante a madrugada ali no bairro Santa Luz e ficou alerta para as pessoas que vão aí transitar em horários tardios ou passar por alguma rua não muito movimentada para sempre se atentar aí a esconder em alguns pontos secretos dinheiro aparelho celular ou simplesmente aí tentar evitar passar por esses locais mesmo que seja necessário tarde à noite pedir a companhia de alguém para passar porque os casos de roubo Israel não param em Três Lagoas está preocupante porque todos os dias e noites existem casos de roubo seja na luz do dia ou em avenidas ou ruas com pouca iluminação os crimes de roubo estão sendo registrados ou seja na mão grande ou seja a mão armada Israel é Alfredo que é o que nós dissemos ontem né a cidade pacata e tranquila foi lá no tempo né de Antônio Trajano do Santos Silinto Miller onde Três Lagoas aí podia se respirar tranquilamente dormir inclusive com a porta da sala aberta hoje meu amigo até com o portão trancado o povo está invadindo então fique atento segura um bocão aí tá Alfredo segura um minuto aí porque a Mari Verdant tem um recado especial para você e eu estou aqui que não me aguento para falar do título de capitalização que todo mundo ama que é o MS MS Cap Filantropia Premiável eu gosto de sempre lembrar você você morador aqui de Três Lagos que ao adquirir o título presta atenção ó ao adquirir o título você estará ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda ajudando você ainda concorre a prêmios incríveis e a renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer né dessas pessoas que utilizam o Hospital do Amor então além de você poder ajudar essas pessoas você ainda pode ganhar muitos prêmios olha só Domingão o que tem para você Cap compre e ajude o Hospital do Amor premiação só para a nossa região quero agradecer você que compra o MS Cap aqui da nossa região essa semana você concorre a um polo mais 10 mil e ajuda o Hospital do Amor compre no ponto de venda do seu bairro ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto Honda CG e no quarto sorteio um polo track isso mesmo um polo zero quilômetro MS Cap ajude e concorra Domingo tem sorteio e você pode acompanhar ao vivo aqui pela TVCHD canal 13.1 gente 10 reais as vezes eu faço as vezes a gente gasta com tanta coisa né o que é 10 reais compra ajuda concorre boa sorte a pessoa você com um polo zero quilômetro aí na sua garage ó eu queria viu falou que é um real achado na rua ultimamente eu tô querendo então ajude e concorra Israel Espíndola muito bem voltamos aos assuntos policiais um princípio de incêndio em uma residência mobilizou o corpo de bombeiros no bairro São Carlos ontem à noite Alfredo Neto conta pra gente mais essa ocorrência aí de casa incendiada é Israel 23 horas e 30 minutos da noite de ontem quase virada para a madrugada de hoje o corpo de bombeiros que estava retornando daquele incêndio em uma pastagem ali às margens da BR-158 que você acabou de informar quando foram solicitados para comparecer nessa residência na rua Tiradentes no bairro Parque São Carlos aonde um incêndio que teria se iniciado em um quarto estava colocando em risco de se alastrar para toda a casa rapidamente três viaturas do corpo de bombeiros foram até o local e conseguiram extinguir as chamas antes que se alastrasse para a casa devido a muitos materiais que haviam armazenados no quarto ali como entulhos produtos recicláveis entre outros as chamas ganharam proporções altas mas felizmente ficou condido apenas o quarto não houve feridos não houve a necessidade de remoção de nenhum dos moradores da casa para alguma unidade hospitalar e eles os mesmos foram orientados a retirar aqueles materiais que tinham ali dentro da casa materiais de reciclagem e entre outros colocar na área externa para que não houvesse novamente o risco de um novo incêndio lembrando que o incêndio possivelmente possa ter sido causado por uma betuca de cigarro o que acredita o corpo de bombeiros de um novo incêndio óculos de sol são mais de 2 mil modelos em óculos para você sair lá linda maravilhosa e ainda cuidando da sua visão eu gosto sempre de falar que o preço é único nas armações quando você vai lá fazer as suas lentes de repente você vai em outro local acaba saindo mais caro lá você paga apenas R$ 49,99 na compra das suas lentes então você vai lá faz o seu óculos completo e aí a armação sai por R$ 49,99 o endereço vou contar para você é Rua João Carrato número 208 no centro tem o WhatsApp também para você que está na correria viu 993195450 993195450 é o Instituto Visão Solidária aqui em Três Lagoas mais barato que ótica Israel Espingula e para a gente fechar as notícias do setor policial a Força Tática fechou a boca de fumo lá do bairro Jardim Violetas cadê aquela musiquinha que vocês gostam de tocar aí ô diretor então viu acabou a Força Tática chegou lá e falou chega e uma mulher foi presa e uma mulher foi presa detalhes dessa prisão o Alfredo conta para a gente agora Alfredo é Israel um barzinho um lugarzinho pessoal aproveitar o final do dia para tomar aquela biritinha gelada mas esse ponto de comércio tinha outros serviços a mais para a clientela lá funcionava uma boca de fumo segundo a Polícia Militar que por meio da Força Tática fazia rondas na região ali do Jardim Eldorado do Jardim Imperial quando ao passar pelo Jardim das Violetas na rua Manuel de Faria Duque avistou um homem sair às pressas desse bar e foi tentado fazer uma abordagem esse homem conseguiu escapar da abordagem mas os policiais foram até o bar aonde haviam duas pessoas a mulher que seria a proprietária do local e um outro homem que se dizia consumidor um cliente no local os policiais encontraram aproximadamente 30 papelotes de cocaína que estavam escondidos junto com alguns de maconha e crack no banheiro e lá também havia 150 reais na bolsa da mulher os policiais encontraram 11 papelotes de cocaína com as mesmas embalagens das quais estavam no banheiro mais 150 reais questionada se ela seria a dona do entorpecente a mesma diz que não que seria de um homem um homem que teria chegado ali deixado entorpecente e saído mas no estabelecimento comercial os policiais encontraram um livro com anotações com nomes e valores a serem recebidos e já pagos que possivelmente seria de entorpecentes já que para os policiais os valores dos produtos comprados não condizem com os produtos vendidos oferecidos naquele comércio a mulher e esse homem que estava no local foram levados para a delegacia a DEPAC aonde prestaram esclarecimentos durante todo o momento que estiveram ali deram a versão deles para tentar convencer o delegado de plantão a inocência que eles tinham o homem foi liberado e vai responder como testemunha a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e já segue do presídio feminino de Três Lagoas à disposição da justiça Pois é eu sabia que a gente podia ir lá no botequim e deixar penhorado uma paçoquinha uma bala um salgadinho de repente um pacotinho de sal fô seu Zé deixa aí anota aí na cardeneta que fim do mês eu passo aí agora a maldita maconha crack também já pode passar na cardeneta acabou detalhe se você está devendo e agora como é que ele vai cobrar acabou fechou eu hein Alfredo obrigado aí pela informação sua participação que a Maju traga venha muita saúde o senhor a partir de agora já vai sair daí e vai pro plantão do berçário agora eu quero ver viu meu amigo plantão do berçário é diferente viu é plantão do berçário tirar é meu filho pode preparar o café o tererézinho que sei que você gosta porque as madrugadas serão com efeitos sonoros que ela venha com muita saúde que abençoe sua família meu irmão obrigado meu amigo tudo de bom pra você e pra todos que nos acompanham muito bem volta pra cá estou aqui te esperando se você quiser a gente pode se você não quiser perdeu cheguei tá vendo perdeu a estribeira só porque medalha de ouro no judô só porque não você treinou só porque não é porque medalha de ouro eu estou aqui acompanhando menino fica aí de conversa com o gibinho o gibinho é só curtindo né gibinho e compartilhando só curtindo só curtindo e compartilhando também muito bem vamos para o facebook seu diretor vamos lá porque quem será que está conosco nesta sexta-feira quem quem será que está comentando que está curtindo que está compartilhando que está vibrando o nosso ouro dessa sexta-feira eu não sei quem será se o diretor me ajudar o diretor ajuda aí a gente dá uma espiadinha ai ai gente olha o whatsapp ah no whatsapp tem foto fala o whatsapp no whatsapp tem foto do marcelo batista vai falar o whatsapp que quem fez fez 992 34 45 39 você já vai embora por que você falou quem fez fez não o marcelo batista mandou lá pra gente quem fez fez mas o marcelo o marcelo é o outro nível é outro patamar existe a população existe os bons vivã e ai tem o marcelo acima vamos lá pois é vamos lá aqui no cultura fm tv chd conosco ele em primeiríssimo lugar rita mar de souza lá direto do macapá ligadinho aqui nas nossas informações mandando bom final de semana pra todas nós temperatura neste momento lá é 30 graus olha nosso informante do macapá muito obrigada viu riba um abraço pra você olha julia batista mandando bom dia a sueli fernandes mandando bom dia mandando bom dia laís e ani mandando bom dia marlene vasconcelos mandando bom dia pra gente a dona euclenir junqueira lino mandando bom dia aqui também o alexandre o alexandre garcia do paranapungá tá aqui com a gente também a josiane lopes está aqui com a gente mandando beijo e a roseli bernardes mandando oi bom dia um bom dia pra você tá ali olhei muito bem vamos para o jp news lá elizabeth furio espigote bom dia maria israel deus abençoe o nosso final de semana observação maria você está linda ai muito obrigada na três diretor na três diretor na três diretor aí ó por favor dá licença muito obrigada por favor olha aí toda beleza requinte da mulher treslagoense em mar e verdã muito obrigada muito obrigada mesmo custou caro saiba disso muito caro será? mas ela é a rainha do merchan vamos lá muito obrigada o Odilon Bernardo mandando um bom dia a Simone Lúcio Sampaio oi maria israel você é linda o israel você está bem israel você já é linda com esse cabelo mais lindo ainda você também israel com esse topete é a Flavinha Flavinha beijo pra você a Cleide bom dia todo sextou pra Cleide o Silvério Ferreira Rodrigues uma boa tarde um ótimo final de semana obrigado meu irmão a Danúbia Jefferson bom dia bom dia Danúbia a Leisiane Lima bom final de semana e a Dani Fernandes bom dia bom dia pra vocês ah eu tenho que mandar um abraço especial sim pro Expedito o Expedito que é chefe de segurança lá do do ginásio né o bicho é autoridade lá brabo pastor Expedito forte abraço um beijão pra pastora Rosa um beijo pra sua família que Deus abençoe sempre a família de vocês ele é segurança lá no ginásio aí cheguei lá aqui eu Expedito pastor Expedito um abraço um abraço pra você bem demais tem foto eu vou deixar a foto pra depois vamos deixar pra depois do WhatsApp assim como o Marcelo mandou pra gente você manda também falando do seu cestor você tá trabalhando se não cestou ainda porque o Marcelo já cestou ele disse que já quem fez fez Marcelo acho que na segunda-feira 11 horas ele vai falar quem fez fez quem fez não faz mais nada eu acho eu acho Marcelo eu sei que você tá me assistindo você fala depois você conta se é mesmo você pode comentar aqui no Facebook no WhatsApp se é verdade passa como o Marcelo comenta também manda uma mensagem pra gente no WhatsApp manda sua fotinha quem tá aí na sala assistindo TVC agora com você nós estamos aqui aguardando muito bem rápido intervalo e a gente volta já Oi pessoal sabe onde é que eu tô? aqui na minha casa aléia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na léia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho quem ama quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão sete farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade dia dos pais loja G aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços cortador de cabelo e aparador de barba Elgin só R$ 69,99 parafusadeira e furadeira maleta de R$ 269,99 por R$ 189,99 caixa de som amplificada bluetooth de R$ 299,99 por R$ 249,99 parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões dia dos pais é nas lojas G atenção agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações são mais de dois mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da Viva Empreendimentos e grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações muito bem sexta-feira com gosto e cor de ouro do judô né mas vamos voltar para a nossa realidade porque logo mais logo mais acaba as olimpíadas e vamos ter política é ano de eleição em convenção do PRD lançou Juvenal Ferreira como candidato a prefeito Dorival Ferreira de vice acompanhe a reportagem o partido de renovação democrática PRD realizou na noite desta quinta-feira sua convenção quando oficializou o servidor federal Juvenal Ferreira como candidato a prefeito para as próximas eleições o vice de Juvenal será o administrador de empresa Dorival Ferreira da Silva Pimenta Juvenal falou o porquê da decisão em sair candidato a prefeito o partido o PRD 25 nós escolhemos participar das eleições municipais e já visto que em Três Lagoas a forma que estão conduzindo as eleições nós achamos por bem também lançar nosso nome a apreciação da população Três Lagoense o PRD é o segundo partido a realizar a sua convenção em Três Lagoas a convenção do partido aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de filiados do partido e pré-candidatos a vereador além do candidato a prefeito e do seu vice mesmo sem apoio de outros partidos na majoritária o PRD vai lançar chapa com 16 candidatos a vereador Juvenal falou da decisão em não apoiar nenhuma outra candidatura majoritária a lei eleitoral já dizia quando decidiu dos partidos políticos que todos os partidos deveriam caminhar sozinhos essa coligação isso não é do regulamento eleitoral todos os partidos tem que apresentar um candidato e apresentar a sociedade por isso nós decidimos sair sozinhos o fato de disputar as eleições sem partidos coligados segundo o candidato a prefeito pelo PRD não preocupa isso não preocupa porque nós já vimos em Três Lagoas pessoas de ter eleita comprado o terno e perderam a eleição e nós temos visto também na presidência da república pessoas estão eleito presidente e perderam a eleição e nessa eleição que nós estamos vendo aqui algumas desistências de uns nomes importantes como o do Paulo Verão e outros nomes isso nos facilita nós saímos candidato a prefeito de Três Lagoas Torival Ferreira disse que a escolha para ser o vice de Juvenal foi uma surpresa foi assim para mim uma surpresa e nós como temos uma amizade longa e eu nunca tive envolvimento com a política mas dado o motivo trazido pelo Juvenal então eu aceitei o desafio estamos assim no aguardo de passar essa convenção para que a gente possa realmente abrir para o público a nossa candidatura e dizer pelo qual nós viemos aqui cuidar da sua autoestima e enfatizar a sua beleza você já sabe não é luxo não é necessidade claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado do mundo e o Salão Morena Mulher traz um combo de estética corporal com esfoliação hidratação massagem relaxante por apenas 130 reais o Salão Morena Mulher sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso para deixar você ainda mais linda agora relaxada também corre lá no Instagram arroba morenamulher3l ou baixe o aplicativo morenamulher e fique por dentro das promoções especiais que tem para você Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso no shopping Três Lagoas Israel Espíndola A Prefeitura de Três Lagoas anunciou a construção de um cemitério para animais o edital de licitação foi publicado no Diário Oficial do Município e a abertura dos envelopes está marcado para o dia 6 de agosto a construção está gerando controvérsias na cidade enquanto a Prefeitura defende a iniciativa como uma solução para os problemas ambientais e de saúde pública grupos de protetores de animais pedem investimentos em castração em um hospital público para os animais a reportagem é da Ana Cristina Santos o cemitério será construído em uma área de 245 metros quadrados no bairro Santa Luzia o projeto inclui uma área para velório com 24 quadras com sepulturas recepção guarita seis banheiros copa administração depósito e estacionamento com 22 vagas apesar da contratação de uma empresa terceirizada para coleta e destinação de pets de pequeno porte muitos moradores ainda descartam animais mortos em terrenos baldios causando danos ao meio ambiente a Prefeitura justifica que a construção do cemitério é uma iniciativa para garantir um destino adequado para os animais domésticos evitando problemas ambientais e de saúde pública o cemitério para animais será construído no fundo do cemitério municipal Santo Antônio a obra foi orçada em 2 milhões e 800 mil reais a construção do cemitério de animais divide opiniões grupos de protetores de animais criticam o projeto apontando que há outras prioridades como a construção de um hospital para animais e investimentos em castração e abrigos provisórios eles destacam o aumento de animais de rua na cidade mesmo com o funcionamento do castramóvel do centro de controle de zoonoses a assistente administrativa Melina Zuc faz parte de um desses grupos ela inclusive encabeça uma petição para que a Prefeitura construa um hospital público para animais porque a nossa cidade está extremamente carente de políticas públicas para a causa animal todo mundo que anda vê que tem animal solto tem animal doente é animal procriano então assim não tem um cuidado com a nossa cidade sem um abrigo provisório para esses animais muitos protetores acabam levando eles para suas casas é o caso da Melina a gente não tem muito o que fazer porque não tem um local onde colocar hoje a gente trabalha com as nossas casas e lar temporário porém até lar temporário já está difícil porque as pessoas estão saturadas as pessoas estão cheias já de animais na sua casa então não adianta ligar e pedir para a gente buscar um animal porque infelizmente não tem onde pôr não tem um local destinado para tratamento Melina diz que recentemente visitou uma cidade no estado de São Paulo que tem uma clínica pública para animais o investimento na construção segundo ela foi na casa de 3 milhões de reais por isso entende que essa deveria ser a prioridade em Três Lagoas e não o cemitério nesse momento o cemitério é um tanto polêmico né porque não que não possa ter claro que pode porém o valor investido seria muito mais viável investir em saúde pública em tratar quase 3 milhões se colocasse mesmo que não construísse um hospital mas que fizesse parceria com clínicas particulares 3 milhões daria muito o tratamento então assim não é o descarte porque hoje tem uma empresa específica que faz o descarte adequado dos animais não tem custo para a população então não é um cemitério que vai resolver então se esse valor do cemitério fosse investido na saúde no tratamento castração seria muito mais importante seria muito mais viável até a cidade ficar mais bonita porque não ia ter tantos animais abandonados na rua a professora Priscila Rodrigues faz parte de outro grupo de protetoras que cuidam dos animais abandonados as voluntárias saem pelas ruas colocando ração e água nos comedouros espalhados em vários pontos da cidade as voluntárias fazem isso com recursos próprios muitas vezes a gente se encontra em situações até de dívidas por conta disso porque nós não temos nenhum tipo de ajuda então assim se a gente recebe um pedido de ajuda tem um animal que foi atropelado tem um animal que está ali são muitos animais se você andar um pouquinho aqui na cidade dependendo de bairros a situação ainda é pior animais assim em forma de desnutrição mesmo a professora entende que é preciso mais investimento em castração abrigos provisórios para controlar a população de animais de rua e um local para o tratamento deles eu acredito que a causa animal para ela se desenvolver a gente precisa de três pilares o pilar do resgate o pilar do cuidado e o pilar da adoção a gente tem a boa vontade a gente tem a força de vontade a gente vai lá e resgata só que quando a gente resgata a gente bate num problema muito grande que a gente não tem para onde levar esse animal ou seja nós precisaríamos urgente de um hospital de uma clínica veterinária que fosse para esses animais de rua o terceiro pilar ele é a parte da adoção só que nós não conseguimos pegar um animal hoje e já conseguimos uma família para esse animal amanhã então nós precisaríamos de um espaço para onde esse animal fosse levado após ele ter sido tratado nessa clínica para que a gente pudesse nesse tempo a gente conversar com as famílias a gente conseguir essa pessoa para que ela pudesse ter ali uma adoção responsável e nós aqui não temos nem um hospital e também nem esse espaço então nós estamos nadando contra a correnteza por esse motivo é que Priscila é contra o cemitério para animais eu sinceramente penso que esse seria uma das últimas situações que nós precisaríamos na nossa cidade porque com tantos animais doentes tantos animais passando fome nessa cidade tudo que nós não precisávamos agora era de um cemitério nós precisávamos de um hospital para que esses animais que estão desnutridos na rua comendo lixo porque esses dias eu resgatei um animal e ele vomitou dentro do meu carro se você vesse o vômito dele o que esses animais comem para sobreviver é triste eu passei mal isso é uma realidade dos nossos animais aqui da cidade então nós não precisamos de um cemitério nós precisamos de um hospital que vá cuidar desses animais nós precisamos de um espaço onde esses animais poderão ser levados para terminar o tratamento para que a partir dali eles possam ter uma adoção responsável polêmico casca grossa demais esse assunto pois é enfim espera um pouquinho só um pouquinho também acho melhor queria falar um negócio com você que eu estou sabendo que o seu pai é tudo para você para você também e para a Lulu para o João e para o Dani também por isso gente tem a promoção família é tudo e a gente preparou um kit churrasco para presentear o seu pai para te presentear a paizão que está aí do outro lado assistindo a gente eu gosto de falar que promoção família é tudo tem o apoio de algumas empresas que nós vamos falar daqui a pouquinho e se você comprar nessas empresas você pode ganhar uma churrasqueira a bafo a bafo sabe aquela carne bem molinha que desmancha na boca exatamente que dá para você fazer vai prestando atenção aqui como é que é vai desfiando assim você põe ela na tábua assim que é a tábua de cortar carne de madeira com a faca aqui assim aí com o garfo você vem assim vai puxando assim ela vai desfiando e o cheiro e a fumaça e a água na boca gente vale muito a pena e ainda tem mil reais em carne então dá para você fazer um churrascão boa diretor dá para você fazer um churrascão chamar a família os amigos eu e o Israel espinho e toda a nossa equipe eu acho que a gente já conseguiu um churrasqueiro eu vou assar carne para você vamos lá ótimo demorou arrasou e ó o diretor já arrumou aqui para a gente então para participar dessas promoções você vai mandar lá para o 3509-7500 boa para essa do dia dos pais você vai mandar a palavra pai pai pronto você já vai estar participando tá então aí para interagir comigo é o outro comigo e com o Israel mas esse daqui é para você participar esse daqui você também vai ganhar um kit churrasco não é o mesmo que você vai ganhar comprando nas empresas parceiras que são quais Israel Espínola alternativa náutica panificadora shopping do pão ótica especializada boutique do café implanto prime Deise Sobral Yes Cosmetics exatamente são essas empresas parceiras dessa promoção que já está aí bombando foi lá fez as suas compras preencheu o QR Code pronto você já vai estar participando muito bem e o Jefim vai ganhar presente? vai Izinha e o Natanzinho Jefim Jefim está com um barbão assim às vezes também está parecendo uma homé vem lá quem está parecendo olha essa barba aí viu seu Jefim Dona Debra o Jefim não pode ter barba viu por isso que está aí falando da sua barba vamos rápido intervalo e volto já não saia daí Oi pessoal sabe onde é que eu estou aqui na minha casa Leia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar mar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva a qualidade a sério rua João Carrato 1040 MS Cap compre e ajude o Hospital de Amor premiação só para a nossa região quero agradecer a você que compra o MS Cap aqui da nossa região essa semana você concorre a um polo mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor compre no ponto de venda do seu bairro ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto Honda CG e no quarto sorteio um polo track isso mesmo um polo zero quilômetro MS Cap ajude e concorra Olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora onde você encontra vasos, produtos tifras, ativas ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verde Flora realiza serviços tem anjos sítios fazendas serviços com caminhão clica para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo a Verde Flora vai ser de braços abertos para receber você o endereço certo é aqui na Verde Flora há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos redes de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento a T chegou a promoção a casa dos sonhos da Viva Empreendimentos e grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora vive empreendimentos e grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Obrigado sempre pela companhia de estar aqui com a gente tanto no ao vivo quanto na reprise bom estar com vocês aí na sua casa na sua residência no seu trabalho onde quer que você esteja pessoal os atletas brasileiros estão a todo vapor em Paris e a cada disputa tem sido emocionante acabamos aqui inclusive de vibrar muito com a Bia a Rebeca artista principal do país neste ano tem dado um show nos tapetes olímpicos conquistado aí os corações dos três lagoenses e você sabia que muitas dessas modalidades que estão nas Olimpíadas são oferecidas aqui em Três Lagos e o melhor de forma gratuita confira na reportagem de Emerson William desde quando começaram os Jogos Olímpicos Alexandre tem vibrado com os atletas brasileiros que estão na competição mas ele assim como qualquer torcedor tem uma modalidade preferida eu tenho acompanhado o surf que acho que todo mundo viu aquela aquela foto incrível que teve do Medina competindo eu acho muito incrível porque é um esporte aqui em Três Lagos que a gente não tem e é um negócio que é muito bacana e o desempenho do Brasil está excelente está top trazendo medalha para a gente é o que importa quando você vê um desempenho assim como o Medina que você viu no surf isso te dá te faz sentir o que? dá sentir orgulho da nossa nação Três Lagos Brasil é tudo é a gente tudo é em todos e ele é fã mesmo não esconde a admiração pelo ídolo que tem sido destaque mundial o Geraldo acompanhou a disputa da ginástica artística na qual a Rebeca Andrade conquistou a prata ele conta que vibrou com a vitória da brasileira muito bom para nós o Brasil ser representado lá fora precisa mais é apoio o brasileiro nossos atletas não tem muito apoio então o governo sei lá uma entidade tem que dar mais apoio para os atletas e a Rebeca não conquistou apenas o seu Geraldo a maior medalhista olímpica do Brasil também é um dos motivos que tem feito Moisés ficar mais atento nos jogos deste ano está sendo perfeito demais eu estou amando acompanhar as Olimpíadas lá em Paris e tem que ganhar o ouro na verdade o que você acha da Rebeca? está sendo referência hoje em dia no esporte e eu acho que ela vai trazer o ouro sim nesta sexta-feira completa uma semana da abertura das Olimpíadas de Paris 2024 que começaram oficialmente em 26 de julho 277 atletas representam o Brasil nestes Jogos Olímpicos até o momento o Brasil já conquistou seis medalhas três de bronze e três de prata e todos nós estamos na expectativa de quebrar o recorde conquistado nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 lá os atletas trouxeram 21 medalhas para o país e essa emoção de torcer vibrar e se emocionar com os atletas na disputa são sentimentos comuns de quem tem acompanhado por aqui do outro lado do Oceano Atlântico como explica a educadora física Jaquerine Marques o esporte não só na Olimpíadas mas no esporte ele já tem esse espírito em desenvolvimento de trabalhar o comportamento tanto físico emocional da pessoa então o esporte em si ele inspira e o esporte ele influencia no desenvolvimento comportamental emocional trazendo assim valores que são fundamentais disciplina dedicação foco superação e entre outros e é essencial também a superação e a possibilidade também de promover a inclusão social Jaquerine acredita que o esporte ainda carece de investimentos e isso causa perdas essenciais na continuidade de grandes talentos e no desenvolvimento de quem quer se dedicar exclusivamente para as competições ela acredita que quem chegou até as Olimpíadas merece o título de herói ou heroína e reconhece as pressões que os esportistas precisam lidar diariamente para trazer títulos mesmo ainda não sendo muito valorizados existe vários fatores em cima deles e um deles é a pressão psicológica que vai muito além não só lá nas Olimpíadas mas para ele estar chegando até lá neste momento que vem fisioterapia treinos treinamentos por fora alimentação tem que ter uma alimentação muito equilibrada e o principal de tudo o apoio familiar o apoio também investimento em questão de tudo isso para ele estar dando conta tanto do físico do psicológico mídias também vários fatores comportamentais da mídias com críticas ela que é uma grande torcedora do futebol feminino tem um recado para o time liderado pela capitã Marta estou na torcida hein bora lá Brasil vamos para cima que essa medalha é nossa hein bora neste ano são 32 esportes olímpicos disputados em Paris destes 10 estão disponíveis de forma gratuita para os treinos semanais através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer de Três Lagoas são eles o atletismo badminton basquete futebol handball judô natação tênis de mesa vôlei e vôlei de praia as inscrições são feitas diretamente no ginásio Cacil da Acre Rocha basta consultar a disponibilidade de vaga e faixa etária definida para cada modalidade os atletas têm a oportunidade de disputar campeonatos regionais estaduais e nacionais quem sabe o próximo talento mundial está aqui em Três Lagoas já temos representantes em Paris a árbitra Daiane Muniz está levando o nome de Três Lagoas para o mundo outros 12 entre atletas para atletas e apoio técnico estão representando o estado em terras francesas os jogos olímpicos vão até o dia 11 de agosto a cerimônia de encerramento será realizada no estádio da França mora em um dos bairros com maior desenvolvimento em Três Lagoas garanta já o seu lote a partir de 360 metros quadrados pronto para você construir lá no loteamento OT seja para morar ou investir aproveite as parcelas que estão a partir de 499 reais em um bairro localizado apenas 5 minutos do centrão de Três Lagoas e próximo de comércio serviços e de tudo que você e a sua família precisa o loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para construir com parcelas a partir de 499 reais visite o estande do loteamento que está lá no supermercado Tomé 2 ou chame o pessoal para tirar suas dúvidas tem o WhatsApp já anota aí 1733112901 é o loteamento OT e a vive empreendimentos construindo história e transformando vidas Natanzinho vem comigo porque sextou temos ouro temos um churrasqueiro se você ganhar aí na promoção Natanzera tem o Natanzera aqui com a gente o que mais que está faltando nessa sexta-feira só a gente ir para o intervalo e volto já ah, então tá bom MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor premiação só para a nossa região quero agradecer você que compra o MSCAP aqui da nossa região essa semana você concorre a um polo mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor compre no ponto de venda do seu bairro ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto Honda CG e no quarto sorteio um Polo Track isso mesmo um Polo 0 quilômetro MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de Economia e Qualidade Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora onde você encontra vasos, produtos tifras, ativas e ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verde Flora realiza serviços entre anjos, sítios, fazendas serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria a Verde Flora tem você braço aberto só recebe você e o endereço certo é aqui na Verde Flora há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam vem aí mais um café com negócios o maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abucater sobre turismo hotelaria e empreendedorismo ingressos à venda na Influx Idiomas bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias vagas limitadas apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos promoção Grupo RCN realização Márcio Viegas 992-34-4539 é o WhatsApp que você interage aqui comigo com Israel Espírito com o nosso diretor Matheus ah, falando em diretor Matheus me veio na memória um amigo meu Marcos queria mandar um abraço pra ele que acho que já faz três anos que eu vejo ele graças a Deus estamos vivendo momentos de paz aqui na terra e nos estúdios você tá vendo né Marcos ele tá assistindo a gente lá ó, beijo pra você saudades vamos de WhatsApp porque lá também você pode matar a saudade manda uma mensagem uma fotinha aí da pessoa que você gosta pra gente colocar aqui neste caso é o de sextou é o de sexta-feira quem fez, fez grande Marcelo Batista já em posse do suco de cevada o guetoreide da alegria ô, ô Natan faz um favor pra mim pega só minha garrafinha aqui fazendo favor diretor deixa aqui na tela acho que dá tempo de eu fazer um brinde de eu fazer um brinde aqui com 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 o Marcelo ó sextou saúde quem fez, fez e o meu até acabou ó quem não fez não faz mais meu amigo Marcelo muito obrigada por participar aqui com a gente grande ó estampou gente Mari Israel mais uma semana vencida graças a Deus obrigado pela companhia aumenta o som curtição mas com moderação hein gente é não vai querer soltar aí o freio não que calma curta o final de semana com moderação e a gente se vê na segunda-feira ó beijo beijo tchau até segunda tvc agora apoio loja g a gigante do seu lar ms cap acompanhe os sorteios ao vivo na sua tvc hd set pharma sinônimo de economia e qualidade instituto visão solidária mais barato que ótica rede de postos sete mares tudo o que você e seu veículo precisa morena mulher a beleza que cabe no seu bolso casa zaleia casa com seus sonhos vidrobox pra quem leva qualidade a sério vidrobox só